Se você quer uma solução legal para quebrar linhas nos pontos de interseção e eliminar todas as inconsistências de cruzamento de linhas ou de gap entre elas, então vem comigo que agora eu vou te passar uma dica muito forte. Primeiro deixa eu me apresentar, eu sou Leandro França, engenheiro cartógrafo, especialista no QGIS e autor do plugin LF Tools. E inclusive uma das ferramentas desse plugin a gente vai usar na metodologia para o que foi proposto agora. Vamos nessa! Na aula anterior eu mostrei para vocês como corrigir esses problemas de falta de conectividade, o cruzamento aqui entre as linhas. Então observe aqui que tem um cruzamento. Então a gente deveria aparar, utilizando a ferramenta avançada aqui do QGIS, aparar ou estender, que nesse caso aqui a gente estenderia a linha até tocar na linha que está aqui em cima. Então esse aqui seria uma forma de resolver. Mas imagina quando você tem uma camada com vários problemas e você quer resolver tudo de uma vez. Então como é que a gente faz? Então para isso eu não utilizo essa ferramenta aqui de aparar nem estender não, porque é muita coisa. Então a gente vai usar um novo método aqui. Então eu tenho essa camada aqui de rascunho que eu criei justamente para a gente observar esse exemplo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é estender as linhas. Então observe aqui que algumas linhas elas não estão se tocando. Então você vai ver mais ou menos quantos metros você vai estender essa linha. Então você pode utilizar a ferramenta aqui, medir. Então daqui para cá tem aproximadamente ali um metro. No outro caso ali a gente tem aqui, a gente quer estender as linhas para se encontrar em uma determinada distância. Então um metro e um metro e pouquinho. Supor aqui uns três metros. Três metros. Então vamos estender três metros, não tem problema, porque depois a gente vai aparar, tá? Então vai estar resolvendo esse problema, tá? A gente vai aparar, vai quebrar nos pontos de interseção e vai eliminar os pedaços que estão acima da tolerância. Então como é que a gente faz isso? Então você pode procurar aqui na caixa de ferramentas, estender. Vai ter a ferramenta estender linhas aqui do plugin LF Tools, tá? Mas só fazendo uma pausa aqui, se você está gostando do conteúdo desse vídeo aqui e ainda não inscrito no canal, então se inscreve e ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, tá? E se você quer ter todo esse conteúdo organizado, reunido em um só local, então eu convido você a dar uma olhada aqui na descrição desse vídeo, porque nós temos um convite especial para você, para ser membro da G1. É inscrição gratuita e tem todo esse conteúdo show de bola para que você possa se tornar um expert no QGIS. Você dá dois cliques aqui na ferramenta, tá? Vai apontar para a camada que você quer estender. Você diz se vai estender no ponto inicial, final ou os dois, eu vou deixar aqui nas duas opções. E coloca aqui a distância de quanto você quer estender. Lá a gente pensou em 3 metros, né? Vamos passar um pouquinho mais, vou colocar 3 metros e meio. E vamos deixar aqui a camada temporária e vamos ver como é que vai ficar o resultado. Vamos executar. E observe aqui que está passando, passando até bastante, mas não tem problema. O importante é que todos eles a gente vai ter um ponto de interseção. E agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai agora quebrar a linha, tá bom? Então, a gente usa o estender, tá? A gente tem o estender também do próprio QGIS, só que é um pouco diferente. Se você estiver trabalhando com camadas que têm as coordenadas em graus decimais, você vai ter que fazer aquela conversão, né? Nesse caso, está em metros, não vai ter problema. Mas você pode usar também aqui do plugin Eleftools, que aí funciona para os dois casos, né? Ele já faz a conversão automática da distância aproximada ali para metros, tá bom? É, tá bom. Então, fica um pouco mais facilitado o seu trabalho. Mas, tudo bem. Vou escrever aqui agora quebrar, tá? Quebra. Então, aí você vai encontrar várias ferramentas que podem fazer justamente esse tipo de trabalho, né? Tem o quebra com linhas, né? Na verdade, linhas com quebra, tá? Temos essa aqui do próprio QGIS, que é linha com quebra, ou do Saga GIS, tá? Então, você escolhe qual ferramenta você vai querer fazer. A finalidade das duas é a mesma. Então, eu vou usar do próprio QGIS, que é a linha, linhas com quebra, tá bom? E agora eu vou dizer a camada de entrada e a camada que vai quebrar, tá? Então, no caso, a camada de entrada e a que vai quebrar é a mesma camada, tá? Você pode quebrar com outra camada também. Mas, nesse caso, você vai quebrar justamente nos pontos de interseção. Então, você pode deixar aqui como está. E aqui vai ter uma camada já quebrada nos pontos de interseção. Simples assim. Clico em executar. Vou fechar aqui e vamos verificar aqui os resultados. Então, ele vai ter como resultado essa camada aqui dividir, que é a camada quebrada nos pontos de interseção, tá? Então, eu vou usar a ferramenta de seleção para destacar aqui as linhas quebradas, né? Deixa eu aumentar aqui a questão da largura da linha. Vou deixar aqui na largura 8. E vou trocar a cor dela. Vou deixar na cor verde para você verificar que realmente funciona, tá bom? Então, cliquei aqui e verifica que em cada pedacinho desse aqui, após o ponto de interseção, ficou quebrado, tá bom? Então, o que é que falta agora? Falta agora a gente eliminar esses pedaços grandes, né? Agora aqui a gente pode pegar essa camada aqui resultante, colocar ela no modo edição e ir selecionando, né? Selecionando aqui os pedaços que devem ser aparados. Então, eu posso pegar esse pedaço aqui maior. Eu clico aqui no DEL, DELET, né? Estou apagando. Aqui também, tá? E aí você faz esse trabalho aqui aparando todos eles, tá? Aqui, no caso, se você quiser, você também pode fazer uma consulta. Uma consulta, pegar os pedaços que são menor que um determinado tamanho. Então, por exemplo, fazer uma consulta aqui por expressão. De tal forma que o cifrão length, que é o comprimento, vai ser o que? É menor, por exemplo, do que 3,5 metros, né? 3.5, que foi o valor que a gente fez ali pra estender, tá? Então, clico aqui em selecionar feições e observem o que é que acontece, né? A gente vai ter aqui algumas feições já selecionadas. E aí a gente apaga justamente esses pedacinhos pequenos que ficaram ali passando, tá? E como é que a gente apaga? Apenas clicando aqui em apagar feição, né? Então, vai dar esse aviso porque tem feições fora, não tem problema. Então, apaguei e o restante, os maiores, você vai selecionando e vai apagando até realmente ficar ali com as feições da forma que você quer, com a conectividade entre as linhas perfeito, de forma que você possa depois, a partir dessas linhas, gerar os polígonos. Se você gostou do conteúdo deste tutorial, então, deixa o teu like, compartilha com os amigos e se ficar com qualquer dúvida, então, pode deixar essa pergunta aí nos comentários que eu vou te responder, tá legal? Então, um abraço e te aguardo agora no próximo vídeo. Até mais!